Quem não gosta de uma almofada? Eu, Adriana Lacerda, do Anadrica Delier, estou aqui no Santa Fé Ensina para ensinar vocês essa linda almofada de Papai Noel. Vamos aprender? Então, para fazermos essa linda almofada de Papai Noel, nós vamos utilizar os feltros nas cores vermelho, não é? Então, vão ser uma vez a base, uma vez o detalhe da nossa toca, uma vez no feltro pele, uma vez no feltro branco, que é a barba do nosso Papai Noel, uma tira de forrobel no comprimento da nossa almofada. A barba do nosso Papai Noel quis fazer um detalhe, fiz também no forrobel. Aqui é no feltro branco, o pompom. O detalhe da toca do nosso Papai Noel, nós vamos utilizar o feltro da coleção Paixão. Aqui, uma vez a boquinha do nosso Papai Noel no vermelho Noel. Duas vezes o nariz do nosso Papai Noel. Duas vezes o detalhe da bochecha do nosso Papai Noel. Duas pérolas pretas, linha de meada preta, tesoura, cola de silicone, pistola de cola quente. Então, vamos lá colocar a mão na massa? Primeiramente, nós vamos utilizar a barba do nosso Papai Noel. Nós vamos centralizá-la aqui, na base, juntamente com o rostinho. Vamos fazer primeiro uma leve montagem, para poder sair tudo ok. Aqui nós vamos passar cola quente. Lembrando que nós estamos colando só a parte de cima da peça. Para ter uma noção, ó. Para não errarmos na hora que a gente for costurar a nossa peça. Aqui da mesma forma, passando cola quente, para unir as partes. Vamos pressionando. Aqui a parte de baixo também. Pode passar a extensão toda agora. Como a gente já fez o processo em cima, só juntar aqui. Agora, vamos para essa parte aqui, que vai ser a parte de cima da toca do nosso Papai Noel. Vamos acertar tudo aqui certinho. E vamos colar também. Pode deixar um espaço, porque como a gente vai costurar, tem que deixar um espacozinho aqui no final, para não, a cola não grudar muito, e ter dificuldade da gente costurar a nossa peça. Pressiona. Agora, vamos para as bochechas do nosso Papai Noel. A gente vai fazer uma leve montagem, para ver onde que vai ficar a nossa peça. Certinho. Aqui. Aqui é a boquinha. Então, ele vai vir mais aqui para baixo. fazendo essa leve montagem. Nós vamos dar um pinguinho de cola aqui, só para segurar. E outro aqui do lado. Também. Para segurar a nossa peça. Automaticamente, a gente tira a barba. E já vamos fazer a colagem da boquinha também. Agora, depois que a gente colou as bochechas, eu vou ensinar para vocês aquele pontinho de alinhavo. Nós vamos fazer ao redor da nossa bochecha, para dar um charminho a mais na nossa peça. Vamos lá? Vou utilizar a linha de meada no tom do feltro. Vamos iniciar aqui. Aqui. O nozinho ficou atrás. Vamos colocar aqui. E vamos seguir para frente. Já fazendo o nosso primeiro pontinho. Aqui. Seguindo para frente. E já fazendo o nosso segundo pontinho. Ó. Vai dando todo um um que especial na nossa peça. E o capricho também na peça é tudo, né, gente? Vamos caprichar na nossa peça. Ó. Vem aqui. Sempre dá essa bordinha que é para mostrar o detalhe do do bordadinho. Ó. Faz toda a diferença. E aqui. Vamos colocar aqui. Arrematar na parte de trás. Corta o excesso. Vamos prosseguir na segunda bochechinha. Vamos introduzir a agulha. Fixou o nozinho atrás. Vamos seguir. e vamos fazer o nosso primeiro pontinho. Colocou a agulha. Saiu lá na frente. E assim vamos fazendo o nosso pontinho rápido, super tranquilo de fazer. Ó. Ó. Já terminamos. Foi pra trás. Arrematou. cortou o excesso. Agora. Vamos lá. Vamos colocar a barba do Papai Noel. Nós vamos fixar com a cola quente. Segurou. Passa a cola. segura. É uma ótima opção pra você fazer esta almofada de Papai Noel pra presentear. Como é uma mini almofada, é ótima também pra dar de presente. E você quer ganhar um dinheirinho extra, também vale a dica. Ok? aqui vai ficar os dois olhinhos. Vamos pular também agora pro o nosso união do nosso nariz. Aqui nós vamos utilizar cola de silicone. Ó. Vamos passar. e vamos colar as duas partes. Vamos posicionar e colar com cola quente. Ó. fixando o nariz. Olha só como já tá ficando a nossa almofada de Papai Noel. Linda, né? É só o começo dessa lindeza, viu? Ó. Agora nós vamos passar pra um passo mais adiantado que eu trouxe aqui pra vocês. Eu peguei e passei a costura fiz o seguinte. Peguei aqui coloquei direito com direito e passei a costura na máquina deixando um pequeno espaço pra gente encher a peça. Quem não quiser costurar a máquina pode fazer o caseado também, né? Sem problemas. Aí eu já trouxe o passo adiantado ficou dessa forma aqui, ó. Toda costurada ao redor e deixando o espaço pra gente encher. Aqui o processo é igual a outra que eu já tinha colado. Cola quente na boquinha a barba vamos passar cola quente como é uma peça decorativa são peças todas coladas, né? Então a gente tem que pôr a cola quente que ela fixa melhor a nossa peça. aqui eu trouxe numa proposta diferente de feltro então vale vocês criarem várias estampas a Santa Fé tem então bora usar essas estampas tá? Agora nós vamos fazer o processo de encher a peça vamos pegar a fibra vamos fazer uma leve pressão e vamos começar a encher a nossa peça ó com a mão mesmo tá? você pode utilizar também um pincel uma tesoura pra ajudar no processo mas como essa peça é uma peça grande a gente deixando um espaço cabe a mão e dá pra gente automaticamente empurrar a fibra pra dentro ó e vai começando a encher pra dar o formato da nossa almofada de Papai Noel ó e vamos enchendo a almofada ela pede bastante fibra não economizem na fibra pra nossa almofada ficar bem recheadinha bem bonitinha não economizem na fibra que aí a sua peça fica bem legal vai receber bastante elogio quem vai receber de presente vai amar então não economiza ó vai colocando com a mão mesmo é super rápida de fazer quis ensinar esse processo pra vocês pra vocês terem uma noção ó já tá começando quase terminada aqui a gente dá uma leve pressão então aqui é o processo da nossa peça vai ficar essa abertura e nós vamos utilizar o pontinho invisível eu recomendo vocês usarem a linha 10 conhecida como a linha de pipa tá bom porque ela dá mais segurança na hora que a gente for puxar a nossa peça já um fio prontinha já com o meu nozinho vou inserir na peça ó aqui puxou vou travar o meu pontinho ó vou segurar aqui vou pegar aqui em cima na parte branca e aqui na parte estampada aqui virou por aí ó parte branca parte estampada parte branca parte estampada vamos fazendo esse processo até o final ou até o meio que a gente já dá uma puxada e já vai escondendo ó chegou aqui nós vamos puxar e esconde o nosso pontinho e fica um acabamento legal vamos continuando até o final ó esse ponto é muito usado e é ótimo é uma ótima opção no feltro branco no feltro estampado e no feltro branco aqui no final ó vamos puxar puxou vamos arrematar colocar a linha saindo em qualquer lugar e cortando o excesso agora nós vamos para a parte aqui de cima que é essa fita que eu utilizei de forrobel mas vocês podem utilizar também o feltro branco também é opcional vamos posicionar cola quente cola quente e segurou dá um tempinho cola quente segurou para dar o tempo da cola quente agora nós vamos dar uma olhadinha vai ficar sempre um excesso a gente vem com a cola quente cola até o final aqui do outro lado também com acabamento legal vamos ir com a tesoura e vamos cortar o excesso ó fica já já está dando uma vida para a nossa almofada tem essa parte no molde ela vai vir aqui é o gorrinho do nosso papai noel então nós vamos posicionar quem tiver dificuldade pode colocar um alfinetinho para segurar vem aqui colocar um é uma dica legal porque o alfinete ele dá mais segurança ó vem aqui ó mais um porque aí não sai do lugar e tem como a gente colar com mais segurança vamos pegar a cola quente colar toda a extensão vamos posicionando ó pressiona vamos aqui também do lado da mesma forma pressiona e cola agora nós vamos impor o feltro puxa um pouquinho ó feito isso a gente vai tirar os nossos alfinetes e vamos dar o acabamento aqui um pinguinho de cola vamos cortar o excesso aqui também ficou um pouquinho de excesso a gente vem aqui com a tesoura e corta levemente ó vamos ver se ficou coladinho e vamos finalizar aqui ó pra colar bem aqui a nossa peça pressiona agora vamos vir nessa parte aqui pressiona pra colar feito isso nós vamos vir com o pompom do nosso papai noel aqui vocês uma ideia legal vocês podem utilizar também o pompom feito de lã também é uma boa opção nós vamos posicionar aqui colar agora vamos pra parte do olho ó vamos posicionar o nosso olho direitinho e vamos passar cola quente também ó pouca cola quente pra não vazar vamos fixar aperta um pouco aderir a cola quente colou do outro lado também pressiona que a cola quente tem o tempo certo então vamos esperar um pouquinho tira o excesso de cola dá uma arrumadinha na nossa peça e peça finalizada peça pronta espero que vocês tenham gostado da aula o Santa Fé Ensina vai ficando por aqui me sigam nas redes sociais Ana Drica Teliê acessem o nosso site da Santa Fé curtam e compartilhem esse vídeo e o Santa Fé Ensina vai ficando por aqui até breve Tchau